28 de abril de 2018, no sábado, o pessoal aqui está fazendo a parte do simulador, o simulador de RTG, onde apresenta aqui um coletor. Nosso simulador de RTG, com o coletor, é um único na América Latina, além do operador aprender a trabalhar no equipamento, ele também aprende a trabalhar com o coletor. A parte do Ritstack, nós temos um simulador para cada aluno. Então aqui nós temos um simulador desligado, porque não tem aluno, aqui outro simulador desligado, aqui um simulador FII, aqui um simulador de Ritstack, com controle original, e aqui outro simulador de RTG. . 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